Hey folks, I'm glad to share with you my newest career challenge. Após muito trabalho, eu prestei o exame do Alabama Department of Insurance, fui aprovado e agora estou iniciando esse novo desafio profissional como um financial advisor. E com a obtenção da minha Life Insurance Agent License, eu assinei contrato com a companhia líder do segmento na América, com notas máximas nas principais agências de avaliação de riscos do mercado e a experiência de mais de 179 anos no mercado. Portanto, eu, junto com toda a equipe de especialistas da empresa, me proponho a lhe ajudar a fazer um planejamento personalizado e dentro da sua realidade financeira, com o objetivo de garantir a você e a sua família segurança financeira, aliada com a necessidade de aposentadoria, garantia da educação dos filhos e a conservação dos bens da família, trazendo para você a tranquilidade na medida em que a situação financeira da família será conservada, aconteça o que acontecer. Você sabia que mesmo um imigrante indocumentado que possui um IT number pode estar apto a contratar esse tipo de produto? Então não deixe para amanhã, me ligue ou envie uma mensagem hoje mesmo e vamos fazer esse sonho se tornar realidade. Eu me coloco à inteira disposição para agendarmos um encontro presencial ou online em qualquer dia da semana, em qualquer horário do dia ou da noite, para junto traçarmos os seus objetivos. Não deixe para depois uma das decisões mais importantes da vida de um chefe de família.